Oi gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de terça-feira, 11 de junho de 2024, dia em que o Paulo Pimenta, ou melhor, o Montanha, tomou uma baita de uma tratorada do Nicolas e o enquadro do Paulo Belinsky durante uma comissão pra esclarecer a utilização da PF contra opositores na questão aí do Rio Grande do Sul. O Paulo Belinsky foi completamente técnico quando trouxe a informação de que o cidadão utilizou o helicóptero da FAB pra fazer transporte dele de esposa e sei lá mais quem, sendo que não podia utilizar. E aí ele cobrou a imprensa, tentando jogar tudo isso pra debaixo do tapete, vem dando ênfase, dando foco numa tentativa de lacração que o Pimenta deu aí em cima do Paulo Belinsky. Eu vou trazer tudo isso aqui pra vocês na íntegra agora, por isso eu já peço. Deixa o like nesse vídeo, é muito importante pra que mais pessoas recebam esse conteúdo, é rapidinho, não custa nada. Clica aí no botão de joinha. Comente aqui também, muito importante, completamos 500 dias de desgoverno de regime Lula. Qual a nota que você dá aí pra esse regime? Qual a nota que você dá pra essa gestão do Lula? E não menos importante, se você puder, compartilha esse vídeo com alguém. Sem mais delongas, já deixa eu entrar aqui na tratorada que o Nicolas deu contra o cidadão. encurralando de todas as maneiras possíveis. Isso daqui eu faço questão de trazer pra vocês, porque esse cidadão gosta de lacrar, gosta de ficar sorridentezinho por aí. Mas eu vou deixar aqui a cara que ele ficou diante do enquadro, da tratorada que tomou hoje. Senhor ministro, o senhor pediu pra poder tirar das notas taquidráficas montanhas, mas isso é fácil, difícil é tirar da lista de propina da Aldebrecht. Segundo, a tua fala pomposa e a tua sinalização de virtude, tira o seu óculos quase fora melodramática pra poder sinalizar uma virtude que o senhor não tem, é porque é o único instrumento de arma que o senhor tem aqui hoje. Afinal de contas, se for de fato fazer a discussão honesta, o senhor não tem argumentos. Afinal de contas, o senhor parece ser extremamente seletivo com o Antuá. O senhor diz que quer combater censura e não fake news. Ora, os teus influenciadores de esquerda disseram que Madonna enviou milhões para o Rio Grande do Sul, o que o senhor vai fazer a respeito? A nada, claro, porque é de esquerda. O que o senhor gosta de fazer é ir atrás, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, que nada mais diz do que uma manchete da Folha de São Paulo. Após quatro dias de chuvas, o governo lotoriza o envio da Força Nacional para o Rio Grande do Sul. Inclusive, não foi somente ele, foi diversas pessoas, inclusive pessoas que eu acredito que ajudaram, estão ajudando mais do que o senhor. Porque, afinal de contas, a tua raiva com a internet é porque ela mostra a verdade que o senhor quer esconder. E eu digo aqui algumas delas. Primeiro, você tem aqui nessa manchete, que foi quatro dias depois, o Estado enviou 25 caminhonetes, dois ônibus, um caminhão e três botes. Enquanto outras pessoas, sem entrar aqui nenhum mérito ideológico, desde o Whindersson Nunes, até Pablo Massal, desde Nego Di, até Luciano Hang. O senhor foi atrás, por exemplo, do Tiago Asmar, que disse que Luciano Hang ajuda mais do Rio Grande do Sul que o governo federal. Ora, isso não passa de mera opinião. Assim como tem diversas opiniões. E o senhor trata isso como se fosse um crime de fake news. Inclusive, fake news que o senhor acomete nas redes sociais. Dizendo que não houve facada, chama facada do Bolsonaro de fakeada. Ou seja, o senhor não tem moral para poder dizer respeito disso. E aí, o senhor se indigna mais em um áudio que vazado, dizendo que temos que fazer guerra contra quem comete fake news. Mas o senhor não indigna tanto quando sai um escândalo com relação à licitação de arroz. O que te indigna mais, ministro? Fake news, que na verdade não é fake news? Ou a licitação de arroz que era para poder ajudar o Rio Grande do Sul, que inclusive nisso, que deveria ser impossível de ter falcatrua, tem. E eu confesso, hein, que eu estou curioso para saber os próximos episódios. Porque pode ter dedo mais de alguém aí, hein? Agora, quando a gente olha os fatos passados que os senhores quiseram comparar com o Bolsonaro, vamos comparar então com o teu governo. Dilma engavetou o estudo milionário que previa enchentes no Sul. Ou seja, isso não é falado. A realidade, senhor ministro, é a seguinte, é de que o senhor não consegue andar no Rio Grande do Sul, se a pessoa não grata. O senhor está utilizando esse jaqueta aí, laranja, limpinha. Da mesma forma como o senhor está andando lá no Rio Grande do Sul com a roupa passada. Se não fosse a internet, as pessoas não veriam. A realidade dos voluntários viriam só a janja comemorando o salvamento da égua. Que nem era a égua, era a cavalo, no fim das contas. Era isso que o senhor deveria combater, mas não. O senhor está preocupado em combater os opositores de direita. E não venha reclamar aqui, dizer, nossa, estou envergonhado com os deputados que estão me questionando. Ora, espera aí, o tema da tua vinda aqui é apuração do uso da PF contra opositores ao governo na tragédia do Rio Grande do Sul. Se o senhor quer ter uma audiência melhor, faça então e não comenta o que o senhor está cometendo que a audiência vai ser bem tranquila. A diferença da minha democracia para a tua democracia é que na minha democracia o senhor pode, inclusive, falar mentiras. Como o senhor disse aqui anteriormente que o senhor não foi investigado pela Lava Jato. Mentira. O senhor foi investigado ao lado também do deputado Daciso Perandini por suspeito em recebimento de doações eleitorais via Caixa 2. A minha democracia permite o senhor falar mentira. A tua democracia faz com que as minhas verdades não sejam ditas. Agora eu passo a palavra para os demais deputados. Obrigado. É isso. A nossa democracia permite, inclusive, que esse cidadão fale um monte de asneira e minta durante uma comissão tão séria como essa. E só para esclarecer quando o Nicolas fala que ele vem perseguindo opinião o Enio traz aqui. Paulo Pimenta diz que ninguém está falando em combater críticas naquele processo que foi aberto contra várias postagens. Está aqui. A Esté Paiano publicou que o Estado como centralizador até agora só entregou dificuldade e ineficiência. Ou seja, opinião. Você literalmente pediu para investigar um perfil um perfil que criticou a ineficiência do Estado. Opinião. Ela não trouxe nenhuma notícia. É opinião. Fez uma crítica. Ou seja, ninguém aqui está falando em combater crítica. Como não? A maioria das pessoas que, inclusive, estão sendo investigadas são por críticas, são por opiniões. Muitas das coisas que eu não falo aqui é opinião. Porque se eu falar o que eu realmente penso, amanhã eu acordo com a PF na porta aqui. Não tenho dúvidas disso. Enfim. E agora deixa eu mostrar para vocês algo tão grave quanto isso que é quando Paulo Bilinski questiona sobre o cidadão levar a esposa dentro da de helicóptero das forças armadas. E ele confirma. Olha o tom da lacrada que ele deu e aqui o Metrópolis traz de forma bem simples, mais querendo mostrar a lacrada. Muitas vezes minha esposa me acompanha, não posso dizer o mesmo do senhor, diz Paulo Pimenta ao Paulo Bilinski. Olha só como que eles fizeram. Tentaram dar ênfase na lacrada. Jogando para debaixo do tapete o que realmente importa, que é o questionamento que o Paulo Bilinski faz. E aí eu vou trazer a continuação que o Metrópolis não trouxe. Olha só. Ministro, é verdade ou mentira que o senhor fez uso particular de uma aeronave do Exército Brasileiro das Forças Armadas entre os dias 25 e 26 de maio. O senhor saiu de Porto Alegre para Santa Maria num helicóptero das Forças Armadas, pousou na base aérea de Santa Maria e nessa viagem estavam presentes sua esposa e outras adolescentes. Então gostaria que o senhor respondesse nessa linha se é verdade ou mentira. Se a minha esposa me acompanhou no roteiro do Estado, sim. Sou ministro do Estado, participo de eventos públicos e muitas vezes a minha esposa me acompanha. Não posso dizer o mesmo do senhor. Porque se o senhor acha que tem alguma coisa estranha nisso, inclusive eu tenho uma relação com ela de respeito, sem... A minha delegação sou eu que escolho. E com ela eu mantenho uma relação de respeito sem violência, sem agressão e para mim, inclusive, é um orgulho ela poder andar junto comigo. O cara falando, querendo dar indiretinha sobre o caso onde o Paulo Bilice quase perdeu a vida, diga-se de passagem, por conta de violência doméstica. Olha só a esquerda inclusive aí. E o Metrópolis dando ênfase nessa tentativa de lacrada. Só que quando o assunto principal, o perfil traz aqui, o Furitrazão diz, era isso que o Pimenta estava se esquivando de responder. O deputado Paulo Bilice, que foi extremamente técnico em sua fala, e como o Pimenta não sabia responder, fez sensacionalismo de forma covarde, típica de petista, para que os gados realmente se convencessem de que houve uma mitada. infelizmente, grande parte da nossa população apoia ladrões. Quando o que o Metrópolis tinha que ter dado ênfase e toda a imprensa, mas estão jogando para debaixo do tapete, é este questionamento do Bilinski. Ministro, o senhor não tem direito a utilizar aeronaves das Forças Armadas. O senhor tem direito a utilizar aviões da Unidade de Transporte Especial de Brasília. Esse helicóptero que o senhor estava usando para ir de Santa Maria para Porto Alegre poderia estar entregando medicamentos, podia estar proporcionando salvamento, mas não, tudo bem, estava transportando o senhor. Segundo ponto, já que a utilização foi indevida, eu imprimi uma GRU aqui de mais ou menos 166 mil reais com o custo do helicóptero que o senhor pegou. E por fim, presidente, até por... Ministro... Está aí, isso aqui que a imprensa não está falando deveria estar dando ênfase. O valor, 166 mil reais em torno, ele imprimiu um boleto e entregou para o Montanha pagar, mas a imprensa finge que isso daqui não é grave. Sem contar que naquele momento, esses helicópteros que estavam fazendo o translado deles, o dia está salvando vidas. É sobre isso. E a Flávia faz análise, né? Você é diretor estratégico de uma empresa, vai fazer uma viagem de inspeção na área que pertence à empresa. Você leva a sua esposa? Paulo Pimenta leva e não vê problema nisso. A diferença é que o salário dele é pago por nós. E diante, né, desse cenário onde ele fica encurralado, quando o líder da oposição, e isso teve várias pessoas encurralando ele, mas quando vem o líder da oposição, Felipe Barros, chega na sua vez de trazer questionamentos, olha o que acontece. Eu vou conceder a palavra ao líder da oposição. É a réplica do novo, é a réplica. Aí o Felipe comenta, né? Ao ver que era a minha vez de questioná-lo, Paulo Pimenta levantou e fugiu. Para as montanhas, talvez, temos fortes indícios de que o ministro é o chefe da milícia digital petista denunciada hoje pelo Estadão. Daqui eles vão mais a fundo, podem ficar tranquilos que vai ter muita água para passar debaixo da ponte ainda. E aqui eu quero trazer só para finalizar o Zucco completamente indignado diante dessa arregada que o Pimenta deu, dobrando o Goiás, vazando embora no meio dos questionamentos. Fugiu! Fugiu! Vai ser convocado de novo! Fugiu! 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 Dezenas de perguntas feitas e o ministro Paulo Pimenta, o Montanha, não responde nenhuma. Irresponsável. Fugiu! Aí. Quem sabe, diante desse cenário, pelo menos o povo do Sul que votou na esquerda comece a acordar para a realidade. Uma triste realidade onde, em meio a tanta tristeza, essa turma ainda tenta tirar proveito para si. Mas hoje, a gente tem uma oposição séria com gente comprometida com a realidade e com a verdade, com o bem, que não está deixando nada passar. Está aí o exemplo do Paulo Bilins, que muitas vezes é criticado, está aí, cobrando aquilo que ninguém estava cobrando, puxando o fio da meada e mostrando que essa turma tem muito ainda para pagar para a sociedade. É sobre isso, curta, comentem, compartilhem. Mais uma vez, de novo, outra vez, a esquerdalha arrega e corre sem resposta. Se você quer me ajudar de alguma outra maneira, do lado tem o QR Code, abaixo tem a chave Pix, você pode colaborar com o nosso trabalho através também de forma financeira. Fiquem com Deus, eu gostaria de falar muito mais, mas em tempos de democracia relativa, já sabe, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.